Ei, Balsominho, vocês tem noção como tá minha vida depois que vocês postaram essas fake news aí? Tem não? Eu vou dar só uma demonstração, ó. Tá aí, ó. Meu nome nos grandes sites, nos programas, pessoas que eu admiro hoje falando meu nome. Ei, Balsominho, tu não deve tá muito feliz não, né? Porque além de ter jogado meu nome aí pro Brasil e pro mundo conhecer, e outra coisa, tentei tanto viralizar aquele vídeo com o Flávio Dino e não consegui. Vocês ligeirinho conseguiram. Pois é, Balsominho, eu acho que o negócio não foi muito bom pra vocês não. Aliás, tudo que vocês tentam destruir só cresce, só aumenta e só melhora. Bora ver o vídeo aí. Se trata de uma, não é youtuber, mas uma tiktoker que trabalha já faz um tempão noticiando, como a gente faz aqui notícias políticas de formas bem-humoradas. Inclusive eu a conheço, acompanho o trabalho dela com Quando Sobra Um Tempo. Essa moça que ele postou a foto é a Vi Alvarez, uma humorista do Rio Grande do Norte. Ela postou um vídeo desmascarando a história toda. Inclusive acho que a gente tem esse vídeo, né, produção? Vamos assistir esse vídeo. A que ponto chega o bolsonarismo? Agora, além de conhecida nacionalmente, também sou conhecida internacionalmente. Convites pra participar de programas de rádio, de TV. É, Balsominho, além da inveja que você tá, do que tá acontecendo na minha vida, tu ainda vai pagar um processo? E a Vivi, adora. Beijinho no chifre, gadaiada.